Ajuda garantida aos trabalhadores da cultura no ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória prorrogando o prazo de utilização do auxílio emergencial da lei Aldir Blanc. Vamos ao Rio de Janeiro, Tiago Pimenta explica pra gente. Olá Tiago, bom dia pra você. Oi Manu, bom dia, bom dia pra você, bom dia a todos. A prorrogação representa mais segurança para os trabalhadores da cultura e é também uma garantia de continuidade para as ações emergenciais. Agora, a execução dos recursos da lei Aldir Blanc passou para o ano que vem. Isso não vai aumentar os gastos públicos, já que 65% dos estados e municípios ainda não começaram a liquidar os recursos recebidos e empenhados. A lei Aldir Blanc foi uma medida importante para atender ao setor da cultura, um dos mais afetados por causa da pandemia. Cerca de 700 mil trabalhadores foram beneficiados. E por falar em assistência aos trabalhadores, o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que manteve empregos e estabelecimentos durante a pandemia, também vai ter recursos garantidos no ano que vem por meio do Fundo Garantidor de Operações. Bolsonaro sancionou o projeto de lei que aumenta a participação da União no fundo e abriu crédito extra de 10 bilhões de reais para assegurar o repasse desse dinheiro às empresas atendidas pelo programa. É com você, Manu. Obrigada, Thiago.